E aí, tudo bem? Meu nome é Cleber Oliveira, sejam bem-vindos ao Turbo Guitar de número 108. Hoje vai ser um Turbo Guitar aula, vai ser um Turbo Guitar super rápido, é um assunto super simples, nada de firulas e blá 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 blá, mas eu acho um assunto bacana e talvez abra para vocês aí algumas janelas a respeito de possibilidades de improvisação e tal. O assunto é saídas para si e lá. Quando eu estava para gravar esse vídeo, eu estava dando uma aula e esse assunto entrou em pauta e tal, eu falei, ah não, beleza, bacana eu gravar esse vídeo e dividir essa informação com a galera e tal, não sei o que, eu falei, mas que nome que eu vou dar para esse vídeo? Vai ser esse mesmo, saídas para si e lá. Agora eu vou explicar para vocês o que acontece, o que eu quero dizer com isso. Às vezes a nossa análise harmônica é muito superficial e isso acaba impedindo com que a gente utilize mais recursos. De repente você sabe fazer tanta coisa, mas uma análise harmônica superficial acaba fazendo com que você não use e que você não diga tantas coisas quanto você poderia dizer no improviso, numa composição. Você entendeu? Então, isso que eu vou falar com vocês aqui hoje, esse papo que eu vou bater com vocês aqui hoje, eu estou focado nesses dois acordes, mas isso serve para qualquer situação. Rapidamente, uma música, cara, ela não é composta somente por dois acordes, muito pelo contrário. Pode ter? Pode, pode ter o que você quiser. Se você quiser fazer uma música com um acorde, você faz. Boa sorte. Mas o grande barato da coisa é a combinação de vários acordes, para que a cadência criada por eles diga uma coisa interessante e que na hora que você insira uma melodia dentro disso, essa combinação das duas coisas faça a mágica acontecer. O que acontece com frequência é o seguinte, está rolando a música lá, x, pá, um acorde tal, vai para tal, vai para tal, vai para não sei aonde. Aí, de repente, o músico quer, em algum momento, enfatizar alguma coisa, deixar alguma coisa em evidência. De repente, alguma característica de algum modo, uma característica de um lídio, uma característica de um mixolídio, uma característica de um eólico, qualquer coisa do tipo. Então, ele se concentra em acordes específicos, insere nesses acordes específicos notas que caracterizam esse acorde. Se o acorde é dórico, o cara faz um acorde menor, 7, e mete uma sexta maior. Se o acorde é lídio, ele faz um acorde maior com sétima maior e manda ali uma quarta aumentada e por aí vai. Agora, tem situações como essa que eu vou falar para vocês hoje, onde a gente tem acordes mais simples. Nada de dissonâncias e 13, 9, 11 aumentado, nada disso. Acordes simples. Escolhi lá e se, e vou falar para vocês por quê. Si e Lá São acordes aparentemente simples e muito fáceis de você deduzir o que pode ser feito. Talvez o que eu fale não seja segredo para você, ou de repente, dependendo de quem estiver assistindo o vídeo, vai falar assim, caramba, por que eu não pensei nisso antes? Então, vamos começar. Esses dois acordes maiores, o Si e o Lá, repara que eu não estou nem colocando sétimas e nem nada disso. Eu vou deixar o acorde simples para que eu tenha mais liberdade na hora da melodia. Então, dentro do campo harmônico, está claramente evidenciada a função desses dois acordes. Eu tenho o Si e o Lá maior. O Si está fazendo o papel do quinto grau do campo harmônico, que nos modos gregos a gente chama de mixolídio, e o Lá está ocupando o quarto lugar, o quarto grau do campo harmônico, que a gente vai chamar de lídio. Ambos acordes maiores. Ok, a ênfase está em cima do Si. Então, tudo está sendo puxado para ele. Se esse Si está exercendo uma função mixolídio, o básico do básico, vamos pensar na escala mais simples que a gente tem na mão aqui, pentatônica. Pentatônica maior ou menor? Acorde maior, pentamaior. Olha aqui. Se esse acorde, eu já enxerguei que ele está exercendo uma função de mixolídio, obviamente que eu posso pensar no campo harmônico de Si mixolídio. Que seria o quinto grau do Mi. Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Jônio, Tório, Frígio, Lídio, mixolídio. Beleza? Quando eu falo... Eu sempre vou falar isso, cara. Eu vou falar mil vezes precisar. Quando a gente fala assim, Si mixolídio, não é porque você está preso. Pode usar só mixolídio. O mixolídio está sendo, assim como a pentatônica maior, está sendo a sua referência. Você saber que o Si é mixolídio te levou para o Mi, Jônio, que vai te levar para o Fá, Sustenido, Lá, então você tem que usar tudo, toda extensão. Esse Si mixolídio é só a sua referência. Beleza? Ok. Vamos sair um pouquinho do óbvio. O Si mixolídio, o acorde mixolídio, o acorde dominante, ele é um acorde muito usado no blues maior. A gente tem o blues maior e o blues menor, e uma das coisas que caracteriza, que deixa o blues com mais cara de blues, com aquele tempero de blues, é você usar acordes dominantes. Estou falando do blues maior, tá? Acordes dominantes, acordes maiores com sétima menor. Então, um blues em Si, por exemplo, seria composto pelos acordes Si, aqui embaixo, Mi, Mi7, e depois o Fá Sustenido. Então, o que eu vou fazer agora é meio que transformar esse acorde aqui, numa intenção blues. Eu vou dar uma intenção blues nele e vou usar a escala pra isso. Nesse ponto, eu vou voltar naquilo que eu falei agora há pouco. Eu não coloquei muitas notas no acorde pra que eu tenha a liberdade de, com a melodia, dar algumas acentuadas em determinadas notas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pensar como se eu estivesse tocando um blues. No blues, eu posso usar a pentatônica menor em cima desse acorde dominante, relembrando, porque a terça da pentatônica menor vai estar fazendo o papel de blue note da pentatônica maior. Ok? Eu falei isso em alguma aula de blues. Tem algum vídeo aqui falando disso. Eu não sei qual é. Então, é por isso que eu posso usar a pentatônica menor. Nesse caso, quando eu tocar, por exemplo, a sétima aqui da escala, é a mesma sétima do acorde. Olha aqui. Mesmo que a sétima não esteja no acorde, eu dei a intenção dessa sonoridade com a escala. Obviamente que tanto pensando em pentatônica maior quanto em menor, eu posso usar a blue note de ambas, sem o menor problema. E vamos pra mais uma opção. Eu tenho... a junção de pentatônica maior com pentatônica menor. Se eu sobrepor as duas, eu vou ter então isso aqui. O dórico. Ok? Então, o dórico é o resultado de pentatônica maior com pentatônica menor. A pentatônica maior é óbvia. A pentatônica menor, eu já expliquei que a terça dela, a terça menor dela está fazendo papel de blue note da pentatônica maior. E o próprio grau micro-solídio, que é o mais, 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 que pode resolver ali. Pra dar mais uma opção, a gente pode pensar isoladamente na pentatônica dominante, que seria isso daqui. E uma grande sacada do blues é você ficar caminhando entre as ideias do maior e as ideias do menor. Uma hora você usa uma terça menor, passa por uma maior, toca uma blue note com bend. Então, essas sutis mudanças de intenção é o que dá todo esse tempero do blues. Então, a gente pode pegar uma harmonia como essa que não é de blues e deixar ela com uma aparência, com uma pitada, com um tempero voltado pro blues. Vou dar um exemplo pra vocês aí agora. Eu vou gravar um loop aqui, pensando o simples, tá? Vou pensar em... Só nos dois acordes mesmo. Vou fazer uma levada qualquer aqui, bem tranquilona. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar em isolado. Penta maior, penta menor, vou na ordem, penta maior e mixolídio, que são os graus mais óbvios. Depois eu vou mandar uma penta menor e o modo dórico, que são alternativas, obviamente que vai encaixar pra caramba, mas já não tá tão óbvio, tá na cara. Depois eu faço uma penta dominante. E no final eu vou fazer um improviso um pouco livre, tocando livre, né? Assim, aleatório, fazendo o que eu quiser. Mas nesse primeiro momento eu vou tocar as escalas de forma isolada. Inclusive fica mais uma dica pra você. Quando você estiver principalmente estudando, pensa na aplicação de escalas de forma isolada. Por exemplo, ah, nessa harmonia, por exemplo, eu posso usar isso, posso usar aquilo, aquilo, aquilo e aquilo. Então usa a pentatônica maior, e sente o resultado. Vê o som, o que que... Vê o som. Sinta o som, né? O que que ele passa pra você. Depois você manda uma penta menor, aí pá, brinca com ela um pouquinho. Aí depois você manda um mixolídio. Porque o que acontece, cara? De repente eu posso usar mais de uma escala, começar a sobrepor uma, sobrepor, por, 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 daqui a pouco você tem um baita de um cromatismo. Ah, vou tocar só cromático, eu posso tocar tudo mesmo? Mas cada escala tem a sua essência, ela passa aquilo pra qual ela foi proposta, proposta, né? Pra qual ela foi criada. Então é legal isso. Você quer uma... Enfatizar a sonoridade de uma penta maior? Quer enfatizar a sonoridade de uma penta menor? E vai embora. Tá bom? Deixa eu ver aqui que eu posso criar pra vocês. Bem simples, nada mega elaborado, não é só. O que eu quero mesmo é a sonoridade dos dois acordes, tá? Então eu não vou nem fazer bicorde, vou fazer acorde mesmo, porque eu quero som dos dois maiores pra deixar a cara de mixolídio somado com lídio. Isso. Tem que pensar bem pra falar, cara. Muito nome, muito número, muita coisa. Tchau, tchau. 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 Perceberam então? Exemplos rápidos assim, mas eu fiz questão de em cada um dos momentos me manter na mesma escala, na mesma ideia. Obviamente que, como eu falei agora há pouco, se movimentando por todo o braço. Eu fiquei um pouco mais preso aqui para que pelo menos visualmente vocês conseguissem perceber o que eu estava fazendo. Ah, ele está usando penta maior. Ah, ele está usando penta maior. Sacou? Mas depois você vai explorando, porque a ideia é justamente você ter toda a extensão do braço para trabalhar. Toys a Codes simples, uma análise super fácil e tranquila de fazer. Não tem segredo nenhum. O mesmo se aplica a toda e qualquer tipo de harmonia. Obviamente que você vai se deparar com situações onde você vai ter uma modulação, a música vai mudar de tom e tal. Inclusive eu estou para fazer um vídeo falando sobre modulação com algumas dicas bem bacanas de visualização. Eu faço logo mais aí. Mas é isso, tá certo? Então, é um exemplo simples. E se você se preocupar com isso e tentar enxergar isso nas outras situações, você vai ver como esse leque de possibilidades vai abrir bastante. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo rapidão, né? Sem muito lero-lé, espacuero. Mas eu espero que tenha ajudado vocês aí e de repente aberto um pouquinho os olhos para esse assunto, tá bom? Gostou do vídeo? Se inscreve no canal. Tem alguma sugestão, alguma opinião, qualquer coisa? Manda bala aqui que eu estou sempre em contato com a galera. Curte a minha página no Facebook, né? Muita coisa, como eu sempre falo, começa lá e vem parar aqui e vice-versa. Vou fechar o vídeo fazendo um somzinho aqui para vocês, tocando de forma mais livre. E até o próximo Turbo Guitar! Tchau! 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 . 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